Eu quero que as pessoas entendem, não é mimimi não, sabe? A gente pensa para o melhor do futebol. Se eu tô no Pará, você entende? Igual essa história de jogo do Flamengo. Eu quero que o Flamengo se dane, ó. Eu quero que o Flamengo se dane, você entende? Eu não sou flamenguista, eu não trabalho no Flamengo, já joguei no Flamengo. E eu fiz a mesma coisa em Goiás, entende? Porque em Goiás era assim, a torcida do Flamengo entrava pra dentro do campo, depois do jogo, você entende? Entrava pra dentro do campo. Os torcedores de Brasília, tudo aí ia lá pra Goiás. Mas um dia que eu falei que o futebol goiano que tem que prevalecer, a identidade com os clubes, lá me mataram, né? O presidente do Flamengo na época fez uma crítica contundente, que eu era frustrado, que isso... É igual aqui, ó. Eu quero o melhor pro futebol paraense. Hoje eu passo parte da vida do Pará. Então a gente procura o melhor. Mas o campeonato é isso mesmo, você entende? O campeonato é isso mesmo. Eu não quero saber do que vai acontecer na frente, de quem vai chegar junto ou na frente da gente. O que eu quero saber é que etapa a etapa nós vamos ter que vencer.